Olá, olá! Tudo bem? Essa postila foi pensada para ajudar você a fixar a principal norma dentro de organização do Ministério Público, a Lei Complementar 106 de 2003. Ela traz quadros, esquemas, tabelas comparativas, o que já é natural dentro das minhas aulas. Além disso, ela traz questões simples, artigo por artigo, para ajudar você a fazer essa fixação, certo? Além disso, você tem questões da Lei 8625, questões da Lei 5891, questões de provas anteriores, questões da Fundação Getúlio Vargas, que é a sua banca. Então, agora, é só começar a estudar. Muito obrigada! Eu fico na torcida por você! Tchau! Tchau! Tchau!